No início da partida, boa com o Cristian, o arremate de longe GOOOOOOOL! Cristian, Cristian, Cristian! Oito minutos neste primeiro tempo, autorizado, só rolou, tirou da marcação, o arremate de longe é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Olha essa bola então com o Mossoró, investiu o Mossoró, é para marcar o segundo! GOOOOOOOL! Que golaço, Rissoli! Para o Mossoró, expectativa, tentou passar, voltou ainda, Mossoró, bateu direto, voltou, rebote, é agora, bateu! GOOOOOOOL! KOOOOOWOL! KOOOP! 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 Legenda Adriana Zanotto